O que é o portfólio de projetos? O portfólio de projetos fica embaixo, agregados e centralizados dentro de um portfólio de projetos. Isso facilita a apresentação, a visualização dos projetos para a auto-administração. Aqui é um exemplo clássico de uma figura de portfólio de projetos, onde você tem um portfólio agregando o projeto A, o programa X e todos os seus subprojetos que estão abaixo deles. Isso forma uma visão adequada e principalmente ele dá uma visão de um todo, de todos os projetos com uma visão unificada para a organização. Bom, eu gosto muito dessa frase, não basta fazer certo o projeto, é preciso fazer o projeto certo. Não basta só gerenciar um projeto adequadamente. Não basta ter custo, tempo e qualidade adequado. É necessário que o projeto seja escolhido, que ele seja priorizado. Tem uma frase clássica de Peter Drucker que diz que certamente não é nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que nunca deveria ter sido feito. Essa frase explica bem quando se escolhe mal um projeto e esse projeto no final não surte o resultado esperado para a organização. Então não adianta só gerenciar, é preciso que a auto-administração escolha quais são os projetos adequados. Aqui é uma figura clássica do relacionamento do portfólio de projetos com as outras áreas. Então aqui no topo da pirâmide você tem a visão e a missão da organização. Logo depois você tem as estratégias e objetivos organizacionais. É aqui que nós fazemos o planejamento estratégico, que definimos quais são os programas importantes. E bem aqui do lado é onde se encaixa a gestão de portfólio de projetos. O que a gente está querendo dizer com isso? Que as estratégias têm que se desdobrar em projetos e programas. E esse desdobramento é que é muito bem feito pelo portfólio de projetos. É quando você escolhe quais são os principais projetos que vão estar atingindo os objetivos da organização. Logo abaixo, depois de escolhidos os projetos, a gente vai estar falando do gerenciamento de projetos. Onde o gerente de projeto vai trabalhar os projetos escolhidos na gestão de portfólio. Bom, como que é essa engrenagem? O planejamento estratégico define quais são os programas e projetos. Passa pelo portfólio de projetos, que seleciona e prioriza quais são os projetos. E por fim, vai lá para a ponta para o gerente de projetos tocar os projetos adequadamente. Dentro do custo, prazo e qualidade definidos. Como que é o processo? Eu vou mostrar aqui um processo simplificado. Existem várias maneiras e diferentes metodologias da gestão de portfólio de projetos. Mas esse aqui é o mais simples, eu acho que é o mais adequado. Primeiro que a iniciativa dos projetos... No início nós estamos falando de ideias. Então, as ideias, propostas de projeto, pré-projetos, todas são entradas para você identificar quais são os projetos que mais vão contribuir com a organização. Então, no primeiro você só identifica vários projetos. Nós vamos estar falando de vários, muitos. Então, vai começando a afunilar esses processos. Então, você faz a seleção dos projetos. Como que faz a seleção dos projetos? Você tem que avaliar, fazer viabilidade dos projetos. Ah, será que a minha organização está preparada para fazer essa viabilidade? Será que esses projetos são adequados? Esses projetos estão vinculados ao meu planejamento estratégico? Esses projetos são os que mais trazem retorno para a minha organização? Então, você já faz uma filtragem da quantidade de projetos que eu tinha e eu diminuo isso na seleção de projetos. Logo depois, você precisa priorizar os projetos. A primeira etapa da priorização dos projetos é a definição dos critérios. Essa parte é a que mais modifica de organização para organização. Definir os critérios, você precisa conversar tanto com a auto-administração quanto com a parte executiva. Precisa definir quais são os principais critérios, como a abrangência dos projetos. Ou seja, se um projeto é departamental, ele tem que ter uma pontuação. Se ele é um projeto corporativo, ele tem que ter outra pontuação. Se é uma organização pública, o foco dela é no cidadão. Então, a priorização dos projetos tem que ser baseada nisso. Se é uma organização privada, o foco dela é lucro. Então, talvez, um retorno de investimento é mais adequado na definição do que é importante na sua priorização. Normalmente, define-se vários critérios. Tamanho de projeto, valor do projeto, tempo do projeto. Isso tudo vira critérios de priorização. Tem alguns lugares que chegam a definir pontuação. Determinadas pontuações e depois uma média aritmética ou uma soma dessas pontuações. O que importa é a organização definir como priorizar os seus projetos. Após a priorização dos projetos, você precisa balancear o portfólio de projetos. O balanceamento nada mais é do que definir quais projetos entram em execução. Como nós temos um limitador de tempo de recurso, é necessário fazer bem o portfólio de projetos. Porque nessa etapa, você precisa definir qual a capacidade de execução da organização. Baseado nessa capacidade, define-se quantos projetos a organização consegue tocar durante um determinado tempo. E aí entra a priorização. Os projetos mais prioritários vão entrar em execução de imediato. Já os projetos menos prioritários, eles entram na fila do balanceamento do portfólio. Logo depois, é necessário ficar monitorando esses projetos. Porque definir os projetos, comecei a execução, começa o monitoramento. Existe um refinamento do escritório de projetos, que normalmente é ele que toca o portfólio de projetos, junto com o gerente de projetos. O que eu quero dizer com isso? O portfólio é alimentado pelo gerente do projetos com as informações do projeto. De tempo, de curso, de qualidade, de quando termina um projeto e inicia o outro. Então, esse monitoramento é que faz ocorrer a gestão do portfólio. A gestão do portfólio, nós estamos falando da alta administração, trabalhando com seus projetos. Um exemplo clássico é, eu tenho meus projetos e estou executando a 100% da minha equipe. E entra um novo projeto, por exemplo, de regulação. E projeto de regulação, ele tem tempo e prazo para entrar. Então, eu preciso parar algum dos meus projetos. Qual projeto eu vou parar? Não sei. É isso que vai fazer a gestão do portfólio. A alta administração vai definir que aquele projeto precisa entrar e ele vem para repriorizar e você balanceia um projeto. No balanceamento, você para um projeto, inicia outro e define conforme a alta administração acha que é mais adequada. Bom, aqui é um desenho mais clássico de como os projetos se iniciam. Então, aqui nós estamos falando das ideias dos pré-projetos. Aqui eu já começo com as propostas dos projetos. Já tem uma diminuição, uma definição dos tipos de projeto. E depois eu saio com os projetos candidatos. São os projetos já selecionados. E por fim, os projetos priorizados. Esses projetos vão entrar em uma fila de execução e a capacidade das equipes vão estar sempre trabalhando conforme os projetos vão ser executados. Começa com esse, depois esse. Eu só consigo fazer três. Esses três vão estar sendo executados. E o restante fica na fila dos projetos. Aqui tem um painel do portfólio de projetos. Para você ver que não é necessário ferramentas. Existem várias ferramentas no mercado, mas com uma planilha você já consegue criar um dashboard de projetos. Um painelzinho de projetos. Aqui são os nomes dos meus projetos. Qual é a área finalística? Quem está demandando esse projeto? Quem é o patrocinador? Os riscos. Veja que os riscos aqui entram naquelas categorias. Naquela forma de como eu vou priorizar os meus projetos. Então, baseado nos riscos, eu consigo também chegar na prioridade. Então, essa prioridade é por pontuação. Veja que ele trabalhou todos aqueles critérios, incluindo riscos, para poder priorizar quais projetos em algum balanceamento. Aqui, se ele está em execução, ou se ele está na fila, se ele está com status atual pontual, se está em atraso, e as carinhas, ela demonstra isso. Se está em atraso, se está em dia, se o projeto está suspenso. Então, é simples esse painel, mas é muito útil quando for trabalhar em uma organização com vários projetos ou no seu departamento. Bom, o gerenciamento de portfólio eficaz, ele conduz a organização ao sucesso. Um bom começo é a elaboração de um portfólio de projetos da sua área. Então, qualquer um pode estar começando a trabalhar, mesmo com a planilhazinha lá, trabalhando os seus projetos devagar. Eu acho que esse é um bom início aí, para quem está tendo o primeiro contato com o portfólio de projetos. Obrigado e até a próxima.